Estou aqui com dois companheiros de partido, o vice-prefeito e o presidente da Câmara, e estou aqui seguramente cometendo uma indisciplina partidária, mas pela causa em nome de Niterói, pela causa em nome do que você, Jorge Pissiani, tem feito por Niterói, do que você fez na eleição do prefeito Jorge Roberto Silveira, a sua correção, a sua posição, o seu apoio, o seu apoio independente de que lado o seu partido naquele momento estava. Você não faltou o apoio ao Jorge Roberto Silveira naquela eleição de prefeito. E, acima de tudo, o meu testemunho como deputado que não é da base do governo. Apesar de respeitar o governo, não sou um deputado da base do governo. E tive no presidente Pissiani uma das relações mais respeitosas, republicanas e democráticas que uma minoria de oposição pode ter junto ao presidente do poder. Pissiani me faz vir aqui, nesta reunião do meu principal líder, hipotecar irrestritamente que essa cidade deve e tem que dar um dos seus votos ao Senado a Jorge Pissiani. Obrigado. Obrigado.